O Governo se rala o pagamento para o idoso, se rarruia, loronrua, nulo, fulane. Pagamento na tarde, também implica o sexto estado de emergência, foi na laisne. Tuir plano cada fulanzunho no dezembro. O Governo rala o pagamento para o idoso, se rarruia, loronrua, nulo, fulane. Mas be fulanzunho foi na laisne. Pagamento tarde, também pacto o sexto estado de emergência, ba prevenção COVID-19. Presidente, Conselho, Administração, Instituto Nacional de Segurança Social, Longuinhos Armando, ba RTT Liatetem. Instituto Nacional de Segurança, coordena, onarro, benseteli, atorralo o pagamento, e a loron, ruanulo, fulane. Primeira fase, ba, e a 2020, né, e tá, foi na rua, tem que, na rua, dunia, e a junho, tirulose é junho. Mas como junho, né, ita, a, guverno pagamento, uluk, a, 100 dolar, 100 dolar, antau, ita muda fali, a mi hatang orienta sana, si, itinha, sese, ministra, atual, vice, plumeira, ministra, orienta onami, kata, ita, hau, atu, hau, selu, ba, itni, idoso, serne, este, morlando, é, de 20 de julio, ita, bela, hau, ona, e, agorda, unha, técnico, sira, prepara, ela, ona, lista, serne, e, amos, hau, ona, coordena, sonho, banco, BNCTL, tamba, sira, meca, facilita, ita, toal, pagamento, e, é, de 20, agora, ita, bela, hau, ona. Relaciona o pagamento, subsidio por cento, nen, nulu, ba, traballador, empresa, sira, tarde, ni, até, ten, katak, situação, ne, acontece, tamba, conta bancária, traballador, balung, la, funciona. Pagamento, ba, e, tenhian, traballador, sira, ba, cento, por cento, neto, decreto, lei, nº 16, barra 2020, katak, goberno, se, transfer, direta, ba, e, traballador, ni, a, conta bancária. Agora, ron, ita, hau, ona, basic, 3 mil, tal, 3 mil, se, cento, se, tal, maka, ita, comessa, selutiana, ita, selutiana. Tamba, sa, ita, ma, ita, tarde, ni, a, hau, la, os, até, tarde, meninik, nenik, nenik, tamba, ita, transfer, direta, ne, ba, e, traballador. Se, ita, transfer, ba, e, a, compaña, depois, compaña, mag, transfer, karak, nelais, mas, como, de, krito, le, até, te, ten, ke, transfer, direta, anta, pasencia, ita, ten, ke, transfer, edu, ni, ba, a, traballador, ide, idanya, conta bancária. Tambanei, Instituto Nacional Segurança Social, husuba, traballador, sir, a, tu, cumpri, regras, ne, be, i, ha, non, e, bel, hal, o, na, pagamento. Fortunato Martins, Agostinho Neno, ba, RTD.